Fala Alfredão, fala Jéssica, e aí tudo bem com vocês? Vamos continuar com a embriologia? É? Tu tá afim? Tu tá querendo? Tá gostando? Tá fluindo? Então, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, curte essa parada e divulga pra todo mundo. Se liga aqui porque é de biologia, o Bilbil sabe. Roda essa vinheta. Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar com essa embriologia que tá maravilhosa. Lembra, na aula passada falamos dessa fecundação e hoje continuaremos com a segmentação. Você deve lembrar que eu falei que a segmentação é interferida pelo tipo de ovo ou a quantidade de vitelo em cada ovo. Lembre-se, se o vitelo é uma substância nutritiva, eu não posso acabar com ela durante o desenvolvimento embrionário. Eu tenho que terminar e ele tá lá sustentando esse processo. Já pensou se ele acaba no meio do caminho? Então, pra isso, existe um controle dessa quantidade de vitelo. Pelo menos aqueles organismos que apresentam uma grande quantidade de vitelo, eles vão sim apresentar aí uma disponibilidade, um fornecimento de vitelo de forma diferenciada. Para pra pensar, imagina se, por exemplo, sua mãe chega com as compras do mês, né? Lá no Nordeste a gente chama de feira, chega com a feira e aí diz assim, ó, tem comida agora. Tu vai com essa fome, dá molesta, chega aí e vai acabar com tudo. É ou não é? E não pode acontecer isso. Então, o ovo vai da mesma forma. Ele vai fazer o quê? Ele vai disponibilizar esse vitelo aos poucos. Então, a região do ovo que apresenta uma grande quantidade de vitelo segmenta menos. Ou não segmenta. Enquanto que a região que não tem vitelo ou que tem pouco vitelo vai segmentar mais. Deu pra entender a parada? Tranquilo. Então, como é que funciona? A gente vai classificar o ovo de dois tipos. Quanto a segmentação em ovos que vão se dividir totalmente, o que se chama de segmentação holoblástica, e ovos que vão segmentar parcialmente, meroblástica. Deu pra entender a parada? Tranquilo? A holoblástica, ela pode ser de forma igual ou desigual. Como assim, bilbil, igual ou desigual? Se a quantidade de vitelo no ovo for igual, de forma bem distribuída, como a gente viu no ovo alesto, isolesto, oligolesto, todo o ovo se segmenta. E os blastômeros formados são todos iguais. Agora, se ela é desigual, óbvio, a segmentação vai ser desigual. A quantidade de vitelo sendo diferente, por exemplo, o ovo heterolesto, eu tenho mais vitelo numa região e menos vitelo na outra. A região que tem menos vitelo segmenta mais do que a região que tem mais vitelo. Essa região que tem mais vitelo vai fornecer aos poucos esse vitelo para a região que está segmentando. Deu pra entender? Segmentando mais. Já os ovos que apresentam segmentação meroblástica ou parcial, eles podem ser de dois tipos também. Eles vão ser a superficial ou a discoidal. Na superficial, note que o ovo centro-oeste, ele tem muito vitelo no meio. E, consequentemente, a superfície tem menos. Então, é a região que vai segmentar mais. Deu pra entender? Enquanto que no telolesto, ele é abundante em vitelo. Se ele tem muito vitelo, raciocina, aquela região nem segmentar, vai segmentar. Só o ápice dele, lá em cima, é que vai segmentar. Então, o ovo telolesto vai apresentar a segmentação discoidal. Deu pra entender a parada? Tranquilo? Fácil ou difícil? Galera, se liga aqui, porque de biologia, o Biogio sabe, vem comigo, curte essa parada, se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada!